Excelência, eu peço a vossa excelência que se mantenha calado porque o trabalho, você está, excelência, eu peço a vossa excelência que a gente está no trabalho, peço ao senhor que tenha. Nós temos prefeito e nós temos a honra de uma pessoa honrada de trabalhar tanto pela nossa cidade. Obrigado.